R$ 4,00, lá é oito Obrigado E é um aeroporto 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 Ué sobe aí Tio, pelo amor de Deus Tio Olha lá os caras de gravações Olha, tinha uma Aí, tinha uma ali Vai, só mais um então Tio, por favor, faz com essa mão Vai com água Sem bullying Olha, do lado desse E4 aí, dá um preferencial Olha, joga do lado desse E4 Quatro Parabéns Parabéns Não errou uma vaga até agora Parabéns 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 Parabéns